Este buraco, na rua Pedro Farnese, no bairro Bom Pastor, incomoda os moradores do local. Há mais de dois meses, eles têm que conviver com problemas no trânsito e no saneamento básico da rua. A gente está com esse problema aqui tem mais de dois meses. Na rua aqui, é uma rua que tem um trânsito muito intenso, muito caminhão, muito carro. E aqui está com um problema de esgoto aqui tem mais ou menos três meses. O Damai vem cá, arrumou esgoto e o buraco continua na rua. E está com tendência de que está rebaixando a rua aqui, com tendência de acabar atrapalhando esgoto de novo. E a gente teve um problema do mesmo jeito aqui tem mais ou menos um ano. Foi feito o reparo aqui, só que no dia estava chovendo, ficou bem feito o reparo e aconteceu que está sedento de novo. Isso aqui, essa buracada aqui, nem jeito mais de um ano se passar, está tendo aí. Você está vendo que já está ficando. Nós queríamos ver o que isso foi para fazer para nós. Dentre os maiores transtornos causados pelo buraco estão o barro e a poeira. Ficando com esse pó, agora que choveu um pouquinho está com menos poeira. Mas quando estava o tempo seio aqui, dá muito pó. Então, acaba sujando a casa toda e a rua fica horrível, né? E chover fica pior, porque fica barro, né? De acordo com os moradores, os órgãos responsáveis por solucionar o problema já foram notificados. Mas nada foi feito. É, no Damai foi feito, porque o vizinho aqui, o esgoto estava vazando na porta dele. Estava um mau cheiro e... Aí ele foi no Damai, fizeram o reparo da rede aqui, só que ficou esse problema da rua aqui, né? Eu queria solicitar que eles pudessem estar fazendo esse reparo aqui o mais rápido possível, porque antes que deu a chuva, assim, porque agora não é época de chuva, mas se der uma chuva, pode piorar a situação aqui, que a terra ali, como você vê, está afundando, né? Está muito difícil, né? Tem que dar um jeito para nós aí. Tchau.